Em comemoração aos 78 anos de emancipação política de Alto Araguaia, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, a Prefeitura estará realizando uma programação especial. Os projetos culturais terão início a partir das 17h30, no dia 26 de outubro, aqui no Parque Ecológico Atanael Farias da Costa, além de outros atrativos. Então, assim como foi feito o ano passado, nós fizemos a primeira paquera no parque, que esse ano nós vamos realizar no dia do aniversário, dia 26, quarta-feira agora, a partir das 17h30, nós vamos estar realizando a segunda paquera no parque, onde nós vamos ter a apresentação de vários projetos culturais e também shows musicais. A partir das 17h30, nós vamos estar começando com o projeto da Zumba, depois nós vamos ter o projeto Educarte, com a professora Dila, depois nós vamos ter o projeto Livros na Mão, Sapatilhas nos Pés, com a professora Ieda, e a partir daí nós vamos começar com os shows musicais, onde nós vamos ter o show com Dematos, depois Gelsideja, Dila Fernandes, e encerrando a noite, Serginho Araguaia e Virgínia Valeiro. Então, nós temos aí uma programação extensa, o prefeito Maia Neto, como sempre, na medida do possível, faz aí uns grandes eventos, principalmente no aniversário da cidade. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar toda a população de Alto Araguaia e Santa Rita também região, para que compareça no dia 26 de outubro essa grande festa de comemoração de 78 anos de Alto Araguaia, a partir das 17h30, aqui no Parque Municipal Atanael Faria da Costa.